Nossa reportagem foi mostrar o drama vivido pela vendedora caxiense Marley de Souza Barbosa, de 49 anos. E há sete anos luta contra o câncer de mama. Tem sete anos e seis meses que eu luto contra essa doença. Tinha metástases no início do tratamento, mas com seis meses as metástases desapareceram. Então eu faço agora só o tratamento mesmo. E agora nesse período apareceu que se agravou e todas as medicações, quimioterapias que tinha disponível na rede do SUS, no São Marcos, eu tomei. Que deu total de oito tipos de quimioterapia. Depois de 45 radioterapias, 18 quimioterapias, mesmo assim a mama esquerda foi retirada. Mas o problema continua. O câncer está na mama direita e se agravando. Ela faz tratamento no Hospital São Marcos, em Teresina, mas chegou a um limite. O tratamento não está fazendo efeito. Inclusive apareceu uma ferida no seio que não consegue cicatrizar. Criou um ferimento há oito meses e ele não consegue mais cicatrizar. Então ele sangra muito, ele está aberto, criou uma ferida, ele está aberta. E eu não tenho nada que eu consiga fazer para cicatrizar. O meu médico disse que não existe medicação para passar, só tenho que manter com essa medicação nova que ele passou. É a única forma que tem de tratar. O pedido é para que os caxienses possam lhe ajudar a comprar um medicamento, abemaciclib, 150 miligramas, para que ela possa tomar um comprimido a cada 12 horas, onde somente uma caixa custa 30 mil reais. Ela ainda não conseguiu levantar o dinheiro para comprar a primeira caixa. É 30 mil uma caixa. Eu vou consumir duas caixas por mês. A cada 15 dias? É, a cada 15 dias uma caixa. Todo dia tem que tomar? Todo dia, dois comprimidos por dia. E não tenho condições financeiras de custear esse tratamento. Ela conta que vai precisar tomar esse remédio a vida inteira. Com a redução do agravamento da doença, é possível que o médico avalie a possibilidade da realização de um procedimento cirúrgico. Eu preciso tomar essa nova medicação, né, para a minha sobrevivência. E ela é em quanto vida eu tiver. Porque o câncer agravou, está indo para a mama direita, e eu tenho que tomar essa nova medicação. O meu médico falou, primeiro eu vou tomar a medicação, a medicação vai agir de acordo com como vai ficar, é que a gente vai pensar em cirurgia, que seria a retirada da outra mama. Marleide também já ingressou com um processo através da Defensoria Pública junto ao governo do Estado para conseguir, junto à Secretaria Estadual de Saúde, o medicamento pela rede pública. Mas até que isso aconteça, ela precisa continuar o tratamento, pois o que está em jogo é a própria vida. Eu queria uma chance de poder continuar, poder criar meus filhos. Eu sempre pedi, desde quando começou, que eu só queria viver para criar meus filhos. E eu cheguei até aqui com sete anos e seis meses. Eu acredito, em nome de Jesus, que eu venho conseguir essa medicação através da população, do Estado, que venha me ajudar. Porque eu faço tudo o que eu faço é pelos meus filhos, eu peço por eles. Porque eu tenho vontade de viver, eu quero viver e eu preciso da ajuda de vocês. Em nome de Jesus, me ajude. Se você pode ajudar com qualquer quantia em dinheiro, o depósito pode ser realizado em uma conta do Banco do Brasil. Agência 0124, dígito 4. Conta poupança variação 51, 68, 375, dígito 2. Ou ainda pelo Banco Nubank, através do Pix 476-971-563, dígito 34. Caso queira visitá-la pessoalmente, basta procurá-la no endereço. Rua da Faveira, número 666, bairro Refinaria.